Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no jardim da minha mãe. Olha só, um vídeo rapidinho para compartilhar com vocês esse pé de amora. Olha o tamanho que ele está, ele é pequeno. Eu nunca vi um pé de amora dessa altura com tanta amora vermelhinha, olha. E grande, ele é considerado aquela amora gigante, olha o tamanho. Olha, mas está cheio de amora, olha. A maioria madurinha. E antes não estava tão doce, não era muito doce. Meu pai falou, é grandona, é gigante, mas não está doce. Antes, quando deu a primeira vez, mas agora eu peguei uma. Eu vou pegar aqui, olha. Está docinha. Está um mel, olha o tamanho. É um vídeo rapidinho para mostrar para vocês. Ele é baixinho, assim, pequeno, né? Porque a maioria que eu já vi é alto, que dá bastante amora, mas esse está pequeno. E olha o galho, está cheio. Está muito bonito. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as novas notificações. Até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL